O que é isso? E em volta da boca, seu pelo também é mais claro. Você é um ouriço ou é um cachorro? Aí, ó, tem que deixar claro, hein? Não pode entrar com animais descassos em camisa ou com traje de banho. Cachorro, só na coleira. O que é isso? 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 Põe a cara no meio, põe a cara no meio dela. Olha aí o que o cara faz pra tirar a foto, mano. Tá legal a foto aí. Oxe, ficou escuro, voltou. Olha o que os caras vêm me dar. Vem, manda. Chama! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sei o que aconteceu Olha só Eu fui no banheiro Aí beleza, eu tava com dor de barriga Só que quando eu dei descarga Começou a voltar muita coisa Que não fui eu que fiz E aí eu falei, gente, entupi o banheiro Mas não fui eu que fiz tudo isso E aí, fui desentupir E aí minha irmã tá dizendo Tão me chamando aqui de, como é que é? Bonte de bosta Fabricante de bosta Fábrica de cocô Fábrica de cocô A Tatá fez totô Aí Enfim, vim me justificar, tá? Falando que não fui eu Que não fui responsável por... Ah tá, a Sandy não caga Pode ser que assim, por 30, 40% sim E agora por 100% do que aconteceu naquele banheiro Mas não foi não Não foi, mas enfim Desentupi, tá?